Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Estamos vivendo o pico, o auge aí da pandemia, está muito difícil. E para piorar, aconteceu com alguns PMs, policiais militares, bombeiros militares e também eletricitários, uma situação que eu considero injusta. Imagina o cidadão que sai para cumprir uma missão na Operação Golfinho e contrai o coronavírus e tem estornado do seu contra-cheque as diárias e as etapas de alimentação que ele receberia para cobrir aquele período de serviço. De igual forma, os eletricitários que se expõem, eu estou falando aqui da CE, que é, também tiveram corte nesse vale alimentação e prejuízo nos seus planos de saúde em plena pandemia. Eu, além de me solidarizar nas redes sociais, e isso foi um pedido que veio da Banff, pelo Jairo Rosa, que é vice-presidente da Banff, e pela Ana Spadari, da parte dos eletricitários, que é do sindicato Sinergi Sul. Eu tomei iniciativa de falar hoje pela manhã com o procurador-geral da PGE, o doutor Eduardo Cunha. Ele tomou conhecimento, ficou preocupado com a situação, nesse caso especial, dos membros da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, e disse que a CE não costuma pedir parecer para a Procuradoria-Geral, o que vai exigir, então, uma conversa minha com o chefe da Casa Civil. Eu estou pedindo já a agenda com ele, a agenda virtual, assim como também quero falar com o secretário da Segurança, porque o assunto ainda não chegou até a PGE. Eu argumentei para o procurador-geral que, além de ter um temor enorme dos membros da Brigada Militar, por exemplo, que a média agora de infectados subiu para 300, já tem o estresse por conta da exposição, imagina cortando valores substanciais para os seus familiares. O procurador se mostrou sensível, inclusive aceita debater uma mudança em termos de legislação e a adaptação de uma interpretação a esse momento que nós estamos vivendo, que não é um momento qualquer. Enquanto Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia, nós vamos tratar desse assunto e devemos ter mais informações aí nos próximos dias. Então, quero passar essa mensagem, se puder informar os colegas que estão envolvidos nesse tema, até para acalmar os familiares daqueles que já se encontram em uma situação mais debilitada da Covid-19, e entendo que, se não resolve, ao menos é um alento que estamos lutando pelos servidores públicos, tanto da área da segurança, quanto também do setor da energia. Um grande abraço e vamos seguir em luta. Jefferson Fernandes, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores.